E Madalena Guerra diz o seguinte, se é a favor de cotas para negros ou outras minorias, se é a favor? Essa é uma excelente pergunta. Eu poderia dizer que eu sou a favor de cotas para pobres. Sim. Mas no nosso estado e no nosso país, existe uma correlação muito próxima entre ser negro e ser pobre. Se você fizer uma equação de regressão logística, você vai encontrar um R bem alto com um P menor que 001 para a associação, para a correlação de preto com pobreza. Afrodescendência e pobreza são muito próximos. Mas nós temos uma reparação para ser feita com os negros. Nós os escravizamos e nós os condenamos a serem pobres. Então, eu sou a favor de políticas afirmativas durante um período. Sim. Mas também sou a favor de cotas para pessoas que vêm de colégios públicos, que estão inscritas no Cade Único. Eu acho que essas pessoas, independente de serem negras, porque aí eu considero uma injustiça você pegar uma pessoa negra rica e dar uma vaga em detrimento de uma pessoa não negra, pobre, vinda da favela. Isso aqui na Bahia pode não ser tão evidente, porque dificilmente se encontra um negro rico. Sim. E dificilmente se encontra um louro pobre. Sim. Mas se você for no sul do Brasil, você vai encontrar lourinhos de olho azul polacos na sinaleira lá pedindo dinheiro. Sim. Sim.